O treinamento de socorro com o uso do desfibrilador foi realizado dia 10 de novembro no saguão da Câmara Municipal de Juiz de Fora Quem passava pelo prédio do Legislativo ficou atento à explicação dos instrutores do SAMU O Roberto pegou agora as pás adultas, vai ligar o aparelho, ele tem que estar devidamente carregado Vai estar acionando as pás, expôs esse tórax rapidamente, por quê? Porque ele precisa colar essas pás Etienne quis participar e deu valor à ação Uma vez o meu sogro, ele teve esse tipo de infarto também e eu consegui salvar ele Aí achei bacana porque eu nunca tinha tido essa experiência com alguém me instruindo melhor, entendeu? Achei bacana Ah, e tá pensando que manusear o desfibrilador é coisa só de gente grande? O Gabriel mostrou que não Foi fácil aqui para você aprender? Foi, que eu salvo uma vida A mamãe ficou orgulhosa É muito importante a gente estar incentivando e mostrando para as crianças em DGC da importância de estar salvando uma vida Identificou que a pessoa está em parada cardiorrespiratória, ou seja, não está respondendo, não está respirando Aciona rapidamente o serviço do SAMU, no 192, explica o que está acontecendo, que é muito importante Dá o endereço com referência para que o socorro possa chegar rapidamente e inicia as compressões conforme nós iniciamos A partir do momento que você iniciar essas compressões, você está ajudando essa pessoa em uma sobrevida Domingo, dia 12, é o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita Em Juiz de Fora, uma lei de 2009, de autoria do vereador doutor Fiorillo, do PTC Obriga que em locais públicos e privados, com concentração elevada de pessoas, tenha um desfibrilador Uma vez ele estabelecido um aparelho no local, uma pessoa, duas, três, daquele estabelecimento Tendo conhecimento que ele existe, é muito simples Ele só sabe que ali tem um aparelho de desfibrilador, que ele tem que tirar ele da parede, onde é que ele estiver alocado E apertar um botão que ele fala Ele é autoilustrativo e didático Não faz mal nenhum se a pessoa utilizá-lo numa pessoa que tenha caído ao chão ou tenha desfalecido Por outro motivo que não seja uma fibrilação cardíaca Qualquer pessoa pode fazer sem medo nenhum